É hora de aprender um pouco mais sobre a linguagem jurídica. Você sabe o que é Cominar? Cominar? Alguma coisa grande, né? Vamos dizer assim, alguma coisa elevada. Cominar é uma coisa que acontece, sei lá. Cominar vai acontecer alguma coisa, algum evento. Cominar vem tudo de uma unidade. Alguma coisa ligada, uma coisa bem forte. Dá pra entender que é uma coisa bem centralizada. Não sei muito bem, mas é uma coisa bem centralizada. Alguma coisa que deixa bem, eu creio. Combinação de alguma coisa? Cominou, terminou. Terminou assim, culminou assim. Será que alguém acertou o significado? Quem responde é o professor Toguinha. Cominar significa definir uma penalidade pela infração cometida. O que pode ser por falta de cumprimento de um contrato, de uma ordem ou mandato. Quer ver um exemplo? O legislador combinou uma pena de 1 a 4 anos de prisão e multa para determinado tipo de crime. Ficou claro agora?